Música Vamos saber mais sobre a universidade a partir de agora? Está chegando a hora de descobrir o FSM? De jeito que ajuda a tornar o evento mais interessante. É, festa não deveria rimar com lixo, mas infelizmente é o que acontece. Então, que medidas são tomadas para manter a limpeza do campus? Nós já vamos responder. Viajar é uma maravilha. E uma estudante conta como foi sua temporada na Espanha. Um ex-estagiário da Coordenadoria de Comunicação está vencendo lá em Brasília. Tiago Medeiros, da Rádio Senado, nos faz uma visita. E a gente fica por dentro do curso sobre o Portal da Saúde, promovido pela Biblioteca Central. Fique conosco, esse é o Jornal do FSM. E amanhã pela manhã, a Biblioteca Central promove o curso de apresentação do Portal Saúde Baseada em Evidências. Bom, esse site foi criado pelo Ministério da Saúde em parceria com a CAPES e abriga um grande acervo de publicações da área. E quem nos explica mais como funciona esse portal e sua apresentação que ocorre amanhã? Marines Machado, bibliotecária do FSM. Obrigado por ter vindo, né Marines? Como é que funciona esse portal e como é que a comunidade pode se beneficiar dele? Esse portal existe desde 2012. Ele era liberado somente para os profissionais da área da saúde. Agora, em 2014, foi liberado também o acesso para os acadêmicos da área da saúde. Então, isso foi muito importante porque a prática clínica, que é o que apresenta nesse portal, eles acharam que iria facilitar para os profissionais, depois de formados, já começarem a trabalhar com isso na academia. Então, eles têm em torno de 31 mil publicações, são protocolos clínicos. Então, são informações baseadas em evidências. Isso auxilia na hora ali, no consultório, que o profissional da saúde está desenvolvendo a sua consulta, facilita muito o acesso às informações, de forma mais prática, para que seja gerado um diagnóstico mais correto. Então, esse portal, saúde baseada em evidências, é para isso. É para auxiliar o profissional na busca, na tomada de decisão com relação ao paciente que ele está atendendo. Como é que é formado esse site? Como é que as pessoas colaboram com o site? O site, ele é formado por editores, o Ministério e a CAPES, eles fazem a assinatura de publicações, livros, artigos, coisas bem práticas mesmo, focado nessa área mais prática. E, então, eles fazem essa assinatura desses materiais. Quem, para fazer o acesso a esses materiais, os profissionais, com o seu número do conselho, conseguem acessar. E os acadêmicos, por enquanto, eles vão fazer um cadastro na biblioteca, lá com a gente, na biblioteca central, na divisão de referência, eles vão fazer um cadastro e vão poder acessar. Depois que a gente tiver dado carga nos dados, o Ministério da Saúde tiver feito esse trabalho, eles mesmos vão poder fazer o cadastro deles de casa, não vão precisar ir na biblioteca. Por enquanto, eles precisam ir na biblioteca fazer o cadastro. E esse site tem alguma segurança, assim, ou para que esse conhecimento não pode cair pelos leigos, de repente? Sim, sim. Por isso, ele é só destinado, no caso, aos profissionais, todos os profissionais das áreas da saúde e para os acadêmicos das instituições que são liberadas. Então, por isso que a gente tem esse cadastro. Então, aqui na UFSM, ele, no caso, 14 cursos da área da saúde, esse portal vai abranger para os acadêmicos. E aí, essa, no caso, é a limitação do acesso, né? É esse cadastro que vai ser feito na biblioteca central. Eu sou leigo, né? Esse diagnóstico que tem dentro do site, ele possibilita também a formação do diagnóstico na área de saúde, também, que o pessoal quiser curiosidade, algum tipo de doença? Sim, a gente já tem algumas experiências de alguns acadêmicos da área da medicina, que a gente fez um cadastro para ver como é que eles iam conseguir interagir com essa plataforma. Eles estão gostando muito do uso e, assim, eles falam que o que é bom, assim, o professor pede para eles, ah, eu preciso de uma informação, de informações práticas sobre tal doença, no caso, né? Tal patologia. Aí, eles têm que pesquisar um dia para o outro. Então, às vezes, é complicado. Tu ir na biblioteca, tu pegar materiais. A gente tem o portal de periódicos da CAPES também, que é outro portal, mas aí são informações mais científicas, não são tão práticas. Então, para isso, para o acadêmico, vai ser muito útil. Porque o professor vai solicitar alguma especificação de alguma doença, alguma coisa, de um dia para o outro, e ele vai ter, nesse portal Saúde Baseada em Evidências, já informações bem práticas dessa doença que ele quer, né? Então, facilita muito para os acadêmicos. Essas informações práticas, não sendo somente as informações científicas, né, de artigos. Pois, extremamente útil. Vamos reforçar? Vamos reforçar? A que horas? O cadastro? Como é que o pessoal faz? Documento tem que levar? Tá. Assim, ó, a gente tem na Biblioteca Central, na divisão de referência da Biblioteca Central, ali no subsolo, o acadêmico pode se encaminhar e fazer esse cadastro. Os profissionais da saúde podem utilizar com o seu número do conselho. Então, a gente vai ter amanhã esse evento, né, Jair, que é das 8 ao meio-dia, vai ser esse horário da manhã. Ele é destinado aos todos, a gente convida todos os profissionais da área da saúde, tanto da comunidade interna quanto da comunidade externa, né? Da UFSM são os acadêmicos dos cursos da saúde, podem participar. E aí, nesse evento, a gente vai dizer todos os passos, né, de como é que eles vão fazer o cadastro, como, então, essas informações bem específicas a gente vai passar amanhã no evento. Se não, podem se dirigir à Biblioteca também. Muito obrigado. O pessoal de saúde, então, está convocado para amanhã, ok? E o Descubra UFSM se aproxima. Nessa quinta-feira, inicia o evento e convida o público externo a conhecer a Universidade. Mas você sabe de onde vêm todos os cartazes, folders e materiais gráficos do evento? Desde o dia 25 de julho, a rotina na imprensa universitária tem sido diferente. A produção dos materiais gráficos do Descubra UFSM demanda esforço e muito trabalho da equipe. Nós, aqui da imprensa universitária, estamos trabalhando intensamente, né, para fazer os trabalhos para os nossos cursos que vão participar da feira do Descubra. Inclusive, até a gente está aí numa luta diária, né, fazendo, inclusive, até horas além do normal. Os materiais produzidos vão desde folhetos, pastas, marcadores de página, até cartazes e bloquinhos. Os funcionários montaram uma escala para dar conta do trabalho e realizam o esforço extra com satisfação. A gente já tem, assim, digamos assim, uma experiência em trabalhar, assim, em grandes trabalhos, né, que antes a gente trabalhava na confecção do vestibular, do peixe, né. É uma satisfação para nós, né, a gente está cumprindo com esse trabalho que a gente está fazendo. Então, a gente é a imprensa universitária gráfica que confecciona todos os materiais impressos da universidade. Ao todo, são 224 mil unidades gráficas produzidas para o Descubra UFSM, que acontece nos dias 21, 22 e 23 de agosto. O evento tem o objetivo de mostrar os cursos oferecidos na UFSM e promover a interação entre a comunidade universitária e o público externo. É isso aí, né, então, trabalho da imprensa muito elogiado mesmo. E a partir da quinta-feira a gente já pode conferir, né, como ficaram esses materiais, com início do Descubra UFSM, no Parque de Exposição do Campus. E vamos cobrir também outras coisas antes da grande festa, por exemplo, vamos cobrir as oportunidades oferecidas pela UFSM. A Laís Batiste selecionou algumas delas. Bom dia. Hoje eu trago algumas oportunidades. O PIBID, Programa Institucional de Iniciação à Docência, está com inscrições abertas para bolsistas discentes e professores-supervisores. São 44 vagas para estudantes e 3 vagas para professores-supervisores. As inscrições vão até o dia 12 de setembro. Mais informações sobre o processo seletivo, documentação e outras informações, você encontra no site da UFSM. E a outra oportunidade é o projeto Línguas no Campus, que vai oferecer aulas de espanhol e inglês. Os interessados podem se inscrever até o dia 29 de agosto, na sala 3310 do prédio 16, no Centro de Educação. A relação dos cursos, dias e horários de aula estão disponíveis no site da UFSM. Mais informações pelo telefone 3220 8089. Laís Batiste, para o Jornal da UFSM. Vamos para o intervalo e na volta a gente fala sobre a questão do lixo, que infelizmente se acumula com as reuniões do público jovem, a cada início do semestre. Início do semestre, época de confraternização em toda a cidade, porém, o lixo que fica espalhado após as festas incomoda a população. A Universidade tomou medidas para manter a limpeza no campus. A comunidade estudantil tem como hábito se reunir em praças e outros locais públicos para festejar a volta às aulas. O acúmulo de lixo vem como consequência da falta de estrutura nos espaços e da consciência dos frequentadores. E o que tu faz com o lixo que tu acaba gerando lá? Jogo no chão, para falar a verdade, mas também não tem lixeira, né? Vai ser cheio de gente e também tem que ficar levando nos cantos, assim, não tem o que jogar, acaba jogando no chão mesmo. A gente tenta não comprar copo nem lata para não produzir lixo. A gente leva caneca e tal e tenta sempre cuidar para não sujar muito, porque tem muita sujeira sempre. É um absurdo, porque a Universidade é pública, ou seja, de todos nós. É algo que a gente tem que cuidar, como na nossa casa. Se você cuidar da tua casa, você não vai jogar lixo na tua própria casa, não deve jogar na Universidade também, que é um lugar que muitos de nós ficam muito mais do que na própria casa. Pensando na limpeza dos espaços, a Pró-Reitoria de Infraestrutura, em parceria com o setor de urbanismo, aumentou o número de lixeiras na Universidade. Nossa ideia é padronizar as lixeiras do campus aqui, conforme o Plano de Logística Sustentável, que foi publicado no passado, e está em fase de revisão agora pela comissão. O plano prevê a colocação de lixeiras novas e substituição das antigas, dentro de um padrão de cor, conforme normas da BNT e do CONAM. A ideia de colocar a distribuição delas, tudo mais, tudo isso aqui é feito em parceria com o setor de urbanismo da Universidade, composto basicamente por arquitetos, que têm uma noção melhor de distribuição. E a gente faz, então, a medição da quantidade, do tamanho das lixeiras, também, e das necessidades de cores, conforme os resíduos gerados. Olha, gente, sempre uma alegria, uma satisfação para nós, quando vem antigos colegas nos visitar aqui, a coordenadora de comunicação social, e principalmente aquelas pessoas que fizeram estágio conosco aqui, e como estagiário, já se manifestavam já com muito talento. É o Carlos Saferi, que está aqui do meu lado, que é o Tiago Medeiros, que sempre que vê Santa Maria nos visita, né, Tiago? E, olha, é uma satisfação para nós, sabendo que eu sou um jornalista que está vencendo na vida. Eu tenho muito, muito prazer, porque o Tiago já está novo. E o Tiago hoje está em Brasília, na Rádio Senado. Obrigado por ter vindo, Tiago. E como é que está a vida? Parou, parou, parou. Qual é o teu, cara? Pode dar um passinho, vai sacar. Tá. E daí? Pronto, aí. Tu, Dário! Agora sim, agora não é mentira, né? Eu vou ter mandado falar com o Mário. Até bom, tu lembra? Fui! Pois é, gente, é uma satisfação, uma alegria para nós, quando recebemos antigos colegas, pessoas que passaram aqui pela Coordenadoria de Comunicação Social e que hoje estão vencendo na vida, no cargo de jornalista, no cargo daquele que a gente, mais ou menos, encaminhou aqui dentro dessa coordenadoria. É o caso do Tiago Medeiros, que hoje está em Brasília, na Rádio Senado, e que nos visita sempre que possível para cá. E a gente fica feliz cada vez que você vê. Entendeu, cara? Porque a gente sabe que tu está muito bem em Brasília, na Rádio Senado. E como estagiário, já foi um jornalista que fez muita coisa aqui, até meio que revolucionou a coisa. Meio que queria nos ensinar a fazer jornalismo aqui, fez a equipe de esporte, fez tudo aqui. Então, o cara que nasceu para ser jornalista. Como é que está hoje? Como é que surgiu essa oportunidade para Brasília? E como é que está em Brasília, Tiago? Pois a satisfação em primeiro lugar é minha, de estar aqui de novo. Sempre volto aqui porque foi aqui que eu comecei. Rádio Universidade, TV Campos, enfim. Comecei aqui a dar meus primeiros passos. Aprendi aqui a fazer, de fato, jornalismo na prática, dentro daqueles meios que eu mais gosto, principalmente o rádio. E hoje estou lá em Brasília, como você bem falou, na Rádio Senado já há três anos e meio, um pouco mais do que isso. Saí daqui de Santa Maria direto para Brasília, sem escalas, né? E estou muito feliz. Estou muito feliz de estar lá e também de poder vir aqui e ver os amigos. Essa é uma coisa rara, porque você conseguiu entrar na Rádio Senado, que é uma coisa altamente concorrida, porque o Brasil inteiro correndo. Como é que você preparou e conseguiu isso, Tiago? Exato. Na verdade, foi por meio de concurso público, né? Lá, tanto as mídias do Senado Federal são abastecidas de jornalistas através de concurso. E eu fiz o concurso para locutor, para a Rádio Senado e passei. Um concurso nacional. E aí, hoje, estou lá trabalhando na equipe de locutores da rádio. A gente, enfim, transmite tudo o que acontece dentro do Senado Federal, as sessões de plenário, as sessões de comissões, tudo o que é debatido, que interfere diretamente na vida de todo mundo, passa pelo Senado e é transmitido pela Rádio Senado. Como é que a questão da Rádio Senado, como é que ela opera hoje? Como é que as emissoras do Brasil podem acessar o trabalho da Rádio Senado? Bom, a Rádio Senado em FM, ela já pega em nove capitais. Aqui no Rio Grande do Sul, ela ainda não está presente em FM, mas todo o material dela é disponibilizado na internet para qualquer emissora baixar e também reproduzir sem muitos problemas. Basta se cadastrar, é muito fácil, né? Além das transmissões, como eu já disse, que a gente faz de tudo o que acontece no Senado Federal, a gente tem um espaço também na Voz do Brasil, por 10 minutos, com as notícias principais do dia no Senado, das 7h30 às 7h40, dentro da Voz do Brasil. Como é que foi entrar essa nova fase da tua vida? Tu sai aqui de uma emissora, do interior do país, de repente tu vai enfrentar as mais altas figuras políticas do país, as pessoas que estão decidindo o país. Como é que foi o teu caso? Como é que tu sentiu, assim, responsabilidade? Caiu a ficha na mão? Eu digo, porra, eu estou com uma puta responsabilidade na mão? A gente foi se adaptando aos poucos, né, Jair? Porque aqui eu fazia principalmente jornalismo esportivo, dentro da Rádio Universidade, na TV Campus também, junto com o Cândido Arthur da Luz, enfim, e toda a equipe. E lá eu fui me adaptando à cobertura política, cobertura do dia a dia, principalmente observando os profissionais de lá, passando por um período também de adaptação, até chegar ao nível de praticamente os profissionais que já estão lá há mais tempo, né? E adaptando ao que de fato é importante. Realmente, como você disse, demora um pouco a cair a ficha, né? Porque você está dentro do Senado Federal, dentro do Congresso Nacional, e tem que transmitir com muita responsabilidade aquilo tudo para o país inteiro. Como é que fica a tua questão da emoção, a tua razão? Quando pega, de repente, sabe que os políticos, nem sempre tu concorda com eles, né? Exato. Eu tenho que obrigar a fazer a matéria, porque a tua obrigação é fazer isso. É, quem tem que concordar ou não é o eleitor, né? Então, por isso, é muito mais importante ainda... Mas eu também sou um eleitor. Exatamente, eu também sou um eleitor, exatamente. Então, ali fora, quando a gente está ouvindo, quando a gente está informado, a gente toma a nossa posição. Mas a nossa função lá não é tomar posição nenhuma, é mostrar a todos os lados para que o eleitor veja, ouça, leia e tome a sua posição o melhor possível lá em outubro na urna. E como é? Já é candango, já? Já te adaptou bem à Brasília? Nossa, na verdade, eu sou um santamariense em Brasília, né? Candango, não. Sou um gaúcho em Brasília. Como tantos que tem lá. Por incrível que pareça, você nem imagina, Jair. Ó, já falei até você, tá vendo? Tu nem imagina, Jair. Que tem vários CTGs lá em Brasília. Sim, eu sei. Muitos CTGs lá em Brasília. Enfim, uma comunidade gaúcha muito presente por lá. É isso aí. Tiago, sucesso sempre pra ti. Obviamente que todo sucesso que tu tem é merecido. Foi um dos melhores estagiários que teve aqui. A gente tem um prazer de trabalhar. O gente que chega aqui e colabora com a gente, em batalha, eles fizeram isso, criaram uma equipe esportiva, transmitiram o jogo, fizeram isso. Uma equipe maravilhosa que foi feita aqui. E o Tiago é um exemplo. Obrigado por ter vindo. Sucesso sempre. E quando você tá marido, vem aqui e dá um abraço pra gente, né? Com certeza. Não tem como não parar aqui na Rádio Universidade. Na sua Brasília também, eu vou lá te dar uma multa, tá? Tô esperando. É isso aí. Estamos de volta. Começa amanhã o nono simpósio de arte contemporânea. O evento é realizado pelo Laboratório de Pesquisa em Arte e Tecnologia, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da UFSM. Ele segue até sexta-feira no Amfiteatro Caixa Preta, no Centro de Artes e Letras. Em 2014, o simpósio tem como tema Modos Expositivos e reúne artistas, pesquisadores e curadores. O Programa Pelo Mundo de hoje entrevista estudantes em industrial da UFSM, Nathalie Fortes. Ela conta como foi a temporada que permaneceu em Valência, na Espanha. A estudante da UFSM viajou pelo Ciência Sem Fronteira. Vamos conferir um trecho do Pelo Mundo. Eu gostei muito da Espanha. É um país que, com certeza, me cativou bastante, como tu falou. A questão da rivalidade de Barcelona-Real Madrid é muito acentuada. Os lugares, o sul da Espanha, com colonização árabe, é lindo. As cidades são incríveis. E o povo também sabe como receber as pessoas. É para conhecer alguns lugares, né? Quero voltar lá. Não sei se é para viver. Eu gosto de viver no Brasil. Mas, com certeza, eu quero voltar lá, sim, para poder ter outra perspectiva também de alguém que já esteve lá e que pode ter um parâmetro no futuro do que mudou e como as coisas evoluíram. O Programa Pelo Mundo vai ao ar nesta terça-feira, às 9h30 da noite. E hoje nós ficamos por aqui, né? Lembramos que você pode assistir também pelo site ufsm.br barra tvcampos. Nós voltamos amanhã com mais notícias. Obrigado pela audiência e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho